O Palmeiras do campeonato, aí o Fagner cobrando o lateral, Garro, bola parada, vai o Garro, Rodrigo Garro, levantou, na segurada, encana a marcação, Murilo tá com ele, dentro da tabela, Fagner, Corinthians tentando dar a resposta nesse momento, tá aí o Garro, curta ele com o Fagner, devolveu pro Garro, não tem impedimento, vem posicionado, ganhou a bola pro Corinthians, aí o Garro, bola, Fagner, bola de primeira, mas sofre muito no jogo. O Gustavo Henrique chegou, olha o Garro, entra na direção do Wesley, do ano ele vai embora, né, olha o Garro, na cobrança de volta, bola parada, pra gente, quem saiu, né, pra entrada do Mateuzinho, novidade pra esse, bola encostada, Henrique, acabou errando o passe, olha o Garro, também, Wesley passou pela bola, Garro, bola rolada na fogueira, olha o Garro, Defesa pra fazer o terceiro zagueiro, vi o atacante de força, que de repente, estreando num... Essa é a terceira temporada dele, enfim, desencantou nos dois... Canteio que favorece o Corinthians, cobrança já aconteceu. O Palmeiras faz o segundo gol pra cima do Corinthians, tonou e levou o cartão amarelo, o atacante... Se equivocou, na minha opinião, pra jogar assim contra um time... Tem a chance de fazer o cruzamento, Garro, lançamento na direção, é aquele meia, né, faz a ligação, defesa, ataque, encosta nos ataques, ouve o corte, olha o chute, que é isso, o chute do Garro. O Garrozinho, pra empatar o jogo, vem cobrança, na trave!